Eu não tô... Ontem eu fui pro garimpo, mas não deu pra trabalhar pessoal, choveu muito esses dias e o riacho lá encheu e sem chance. Aí eu vou fazer um pequeno vídeo aqui pra gente postar aí pra vocês pra não ficar sem o canal ficar sem o vídeo, tá ok? Vou mostrar umas pedrinhas aqui que a gente achou nos rios lá, nos riachos, tá ok? Ok? Vou mostrar essa, essa água tá aqui ó. Ela é, é diferenciada né pessoal, porque a água tá noventa, noventa por cento delas são tudo opacas né? E essa aqui ela é transparente, ela é um cristal né? Tá virando uma... É um cristal, mas como ela é, ela é transparente né? Ela é verde, amarela, azul... Será que é a sombra que solta? Será que é a sombra que solta? Será que é a sombra que... É diferenciada né? Eu tenho umas três essa aqui, tem uma... 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 Toda... Toda... quase toda verde, bonita também. Eu venho essa aqui porque ela é tricolor né? Ela... Eu acho que tem até mais de três cores aí. Verde, azul, amarelo... Roxo... É... Bonita. Estou mostrando ela porque ela é diferenciada né? Ela não é opaca. Então, vou mostrar isso também, esse... Esse... Esse quartzo rotilado aqui ó. Nós achamos lá no... No riacho. Esse riacho ele... Ele é um... Ele é um pequeno braço do... Do rio Tamadotei. Que ele nasce ali na... Na Serra do Mar. Ali na... Aqui na Mata Atlântica pessoal de... Do estado de São Paulo. Entre Paranapiacaba e já chegando no Porto de Santos. Nós achamos ele lá. Bonito também. Esse aqui é um borrão... De... De turmalina. Turmalina negra né? Um borrão... E pesado. Até eu desconfio que... Porque o borrão de turmalina não é tão pesado assim. Eu desconfio dessa pedra aqui ó. Que deve ter... Ferragem... Magnetita... Alguma coisa nela. Porque ela... Ela... Eu tenho alguns borrão de turmalina negra aí. Não é pesada como essa. Qualquer dia... Eu vou fazer um teste melhor nela. Porque eu... Eu tô achando estranho... Ela tá... Ela tá muito pesada... Pra ser só um borrão de turmalina. Esse também é... Achamos lá... Esse quarto... Isso aqui. Bonito. Vai ficar assim... Parecendo arco-íris dele. Tem um arco-íris aí né? Uhum. Onde que tá esse arco-íris aí viu nego? É... É onde que tá a gema viu? Pode ver... Aqui tudo em volta... Eu vou falar que seja um cristal... Cristal normal do quartos né? Cristal de quartos. Mas onde tem esses... Esses arco-íris aí... Aí é onde que tá a gema. É como se eles fossem lapidar... E não em volta... Isso aqui ia ser tirado né? Tirar tudo. Aí é onde que tirava a gema. Entendeu? É... O... O pulo do gato tá aí... Nessa gema. Tá? Deixa eu ver se eu... Consigo dar um... Uma parada pra capa né? Aí. Ok. Esse aqui é... É um cetrino. Também achamos ele lá. Já achamos vários cetrinos lá pessoal. Esse aqui eu acho que foi na cachoeira né? Foi na cachoeira? Não foi? É. Porque lá no riacho pessoal... A gente vai andando... Andando... Depois tem uma cachoeira... Uma cachoeira... Que dá a sequência do riacho né? Então nas cachoeiras sempre acha... Esses tipos de... É... De quartos aqui. Porque eu... A gente fala... Cetrino... Mas ele é um cristal... Assim... Amarelo... Puxado assim pra... Pro verde limão... Alguma coisa parecida. Essa ágata não achava muito... É... Essa cachoeira achava muito ágata também né? Acha também. É uma pedra que... Lapidada... Ela é muito bonita viu? Muito bonita. Dependendo da cor pode ser um cetrino raro né? Deixa eu pegar o... O nosso imã aqui... Não por causa da... Essa aqui ó... Essa aqui não... Essa aqui foi um amigo nosso que deu pra nós. Ok? Essa aqui é a magnetita. Ela é pesada pessoal. Ela pesa três vezes mais do que todos esses... Esses quartos aqui. Ela é pesada. É... E pega imã também ó... Ó... É uma magnetita. É... Composta por ferro. É ó... A maioria dos meteoros... Quase todos os meteoros... Contém... Esse material aqui ó... Magnetita. Quase todos. Que é o ferro concentrado mesmo né? É... É magnético né... Magnetita né... Ela... 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 Tá ok pessoal? Essa aqui também nós achamos na cachoeira. É... Na mesma cachoeira que eu achou o citrino. Essa aqui é bonita hein. Entendeu? Uma coisa que micou... Que eu não sei se vai dar pra parecer aí... No meio desse... Dessa pedrinha aqui... Ela parece ter um fiozinho de ouro. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver aí... Não, não dá. Deixa eu ver agora aqui assim... Tava olhando com a... Com a lente... Com a lente... Ela... Ela... Ela mostrou um fio de... Um fio de ouro bem fininho, sabe? No meio dela... Ou... Eu não sei... Pode ser... Pode ser uma esmeralda... Uma esmeralda... Ou pode ser também uma turmalina... Verde né... Achamos também lá na... Nesse riacho lá na cachoeira também. Agora pessoal... Agora vamos ver se vocês manjam nele... Olha... O diamantão... Que eu achei lá... O garimpeiro que é garimpeiro comentei ó... Você acha que é diamante ou não é? É... E esse aqui também... Na verdade nós achamos dois lá... Comenta aí... Achar esses dois diamantes ó... Ou um é verdadeiro e outro não é... Que você acha aí garimpeiro? Olha o tamanho do diamante que eu achei lá... Bonito né pessoal? Pena que não é um diamante viu pessoal... Fosse... Esse pequenino aqui ó... Fosse um diamante... Nunca mais eu ia precisar trabalhar na minha vida... É lindo né... É lindo né... Isso aqui chama... Pingo d'água pessoal... Isso aqui é... Cristais... Cristal de quartos... Pessoal que não tem conhecimento né... Vai nas cachoeiras... Vai nos riachos... Acha isso aqui... Ah... Achei um diamante... Não é diamante... Não é diamante né pessoal... Infelizmente não era... Isso aqui chama... Pingo d'água... Tem um diamante famoso também... Que chama... Pingo d'água... Essa aqui é... Cristal de quartos... Ok pessoal... Eu só vou mostrar umas pedrinhas bacanas pra vocês aí... Se você gostou desse pequeno vídeo que eu fiz aí... Deixa um like aí... Inscreve no canal o nosso... Segue eu... Valeu... Tchau...